E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Essa missão aqui, que é no mapa do Cáucas, eu vou deixar na descrição um link para ela. O objetivo dessa missão aqui é para aquele pessoal que vai praticar reabastecimento aéreo em missões de multiplayer, onde você voa no esquadrão. Vamos supor que o comandante do esquadrão te manda fazer um revo durante uma missão e você tende a se conectar na mangueira do lado direito. E você está acostumado a fazer do lado esquerdo. A aeronave que temos aqui é um C-130 e a nossa aeronave que vamos usar para revo é o FA-18. Então, quando você está acostumado a fazer algo de um determinado lado, quando você vai fazer do outro lado, você pode ter dificuldade. Então, eu vou deixar na descrição aí, essa missão aqui para vocês baixarem ela e treinar. Vamos colocar um AI aqui e ele vai fazer um revo, se eu não me engano, aqui. Deixa eu ver como é que está configurado. Exato. Ele vai fazer um revo nesse AI-Point aqui e a princípio ele deve terminar 20 minutos depois, mas isso não é problema. O objetivo é que quando ele conectar, nós vamos nos conectar também. A princípio ele está com 14% de combustível, ou seja, só está com cheiro. E nós também, deixa eu ver aqui, está com o índice 1, vamos colocar 14 também para ficar igual. Então, quando ele estiver enchendo o tanque, nós também vamos encher o tanque na mesma proporção. O preset é o rádio na frequência 18. A frequência do rádio é frequência 18. Rádio 1. Não vai ter tacão, porque a aeronave vai estar na nossa vista aqui. Então, como vai ficar na descrição aí a missão, acompanha aí. Coisinha simples. Vamos tentar fazer um revo do lado direito da aeronave. E do lado esquerdo vai ter esse AI aqui. Vamos carregar aqui. Já já volto. Beleza, já estamos aqui dentro da aeronave. Enquanto isso, ele está se aproximando lá. Deixa eu só fazer uma coisa rápida aí. Desliga o radar. Libera a sonda. Flap em alto. Armamento desligado. O HUD não precisa. Isso aqui você só coloca se você quiser pressão psicológica. Não precisa. Toda vez que o reabastecedor termina de reabastecer, ele te comunica. Enche o tanque. Pode desconectar. Não há necessidade de você colocar aquele anjo. A não ser que você queira sofrer, né? Espera aí. Deixa eu fazer um pré-contato aqui. 18, 18. Vai ser facinho, pessoal. Ele do lado esquerdo e nós do lado direito. 11.280. Tá. Vamos ver. O resto aqui é aquele padrão. E o combustível ali já está pitando. Estamos com 3.000. Vamos colocar, deixa eu ver, um tanque externo. Um tanque externo do F-18 mais o combustível interno. Bah, 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 que dê a colinha de cabeça. 14, não. 13.000 libras. 13.000 libras. Olha lá. E está se aproximando. Nós vamos pegar do lado direito. Como ele aí, né? Ele vai se aproximar ali devagarzinho, de boa. Nós não, né? Nós é carne e osso. Nós chega e enfia a cara. Bora lá. Ainda não autorizou, não. Vamos tecer mais cedo. Mais próximo. Só dar um zoom aqui que eu não queria. Só por obrigação. Coisa rápida, pessoal. Deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. Nesse tubo aqui, quando você reabastece do lado esquerdo, tem uma luzinha verde que indica que o sistema está liberado. Do lado de cá, ela não está acendendo. Em missões multiplayer, eu não sei como é que funciona. Aqui é single player. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma aí para ele ocupar esse lado aqui e eu vou para o lado direito. O objetivo é eu treinar nesse lado aqui para futuras complicações de adaptação. Sabe como é que é o DCS? Bora lá. Enquanto isso, o AI está se aproximando lá. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos parar de conversar. Naquele esqueminha. Centraliza. 10 graus. Nossa, parece que ele está puxando um pouquinho para a direita, filho. Não olhe para o sexto. Pré-contato de novo. Beleza, liberado. Olha lá. Olha o profissionalismo do cara lá. E nós aqui, balangando que nem uma prostituta. Bora lá, pessoal. Isso aqui é diversão. Isso aqui é só para ser treinado lá de cá aqui. Olha lá, já conectou. Beleza, vamos fazer o nosso trabalho. Eu vou ver se eu faço um vídeo do C-Réu nessa mesma posição aqui. O C-Réu vai ser foda, filho. Do lado esquerdo ali já é complicado, filho. O C-Réu, o problema é que você não pode olhar para o sexto, filho. Entendi, mas conecta aí, pelo amor de Deus. Obrigado. Você está tomando combustível. Beleza. Agora é que negócio, trabalhar. Olha lá, ele está fazendo o trabalho dele. Então deixa ele lá, vamos fazer o nosso aqui. Olha lá, a luzinha lá não está acesa. Está, 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 está. Desculpa, desculpa, desculpa. Desconectou, é lógico. Fui conversar fiado. Concentração, pessoal. Vamos pegar ali de novo. Olha lá, a luzinha lá não está acesa, mas ele deixa conectar. Se fosse no single play aqui e eu sozinho aqui, ele não conecta não, viu? Tem que colocar um caboclo ali. Por isso que eu mostrei na missão aí. Coisa do DCS. Não me pergunte por quê. Só encher o tanque aqui, senhores. O próximo vídeo será do Seahauer. Ainda não fiz do Mihawk, porque a coisa está feia. Ainda não achei uma configuração boa para ele. Os vídeos que eu postei dele, é que negócio. Dá para engolir. Mais uma briga feia. O que é isso, fi? Calma, fi. Olha lá. Uma balangação danada, fi. Vamos dar uma apertadinha ali, porque ele está enchendo o tanque. Só para ter certeza que é isso mesmo. Vai enchendo o tanque, vai ficando pesado. Nossa senhora, fi. Olha lá o profissional, olha lá. E nós aqui brigando. Problema não, problema não, problema não. O objetivo aqui é para você treinar mesmo. Olha lá, o cara colou ali que não meleta, não salta nem... Sete, hein, pode reclamar. Vamos tentar encher o tanque aqui. Muita calma nessa hora. FA-18, fazendo o révo do lado direito. O nosso amiguinho... Nossa senhora, hoje a coisa está feia mesmo. O nosso amiguinho do lado esquerdo aqui é um AI. O objetivo dele é só ocupar aquele lado ali do avião. Olha lá. Enquanto isso, nós estamos até treinando desse lado aqui. Ele começou primeiro que eu. Era para ter terminado, fi. Subi um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Aperta, 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 aperta. Aperta um pouquinho. Com os outros. Dá uma folga na mangueira. Olha lá o profissional, olha. Foi olhar para o cara, soltou aqui. Pode, fi, você acredita? Fazer o que, né? Ainda bem que é só um treino. Ou seja, é só para mostrar que a missão funciona. Olha lá, o profissional está ali, colado. Espera aí, deixa eu pegar ali de novo. Acho que não vai ter dificuldade de testar desse lado aqui, não, né? Sim, senhor. Entendi. Para trás. Opa, virando. Opa, virando. Agora foi ele, viu? Vocês viram, né? Você viram que ele deu uma viradinha ali, que eu me lembro, fi. Engraçado, o AI era já para ter terminado, fi. Eu com essa briga toda aqui, estou terminando. Break away, break away, break away. Contact. You're taking fuel. Um pouquinho para a direita. Para a mangueira não ficar muito esticada para esse lado aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, viu? Já, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já, já, já ele manda você voltar. Transfer completo. Desconhecido. Entendi, não, vi. O cara está ali, colado. Não salta nem. Gostou da teta, né, ô mala? A missão dá para vocês treinar assim? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, pessoal. Não é só eu não. Vocês viram lá, né? Não é só eu não. Aquele ali é matemática pura. Esse caboclo aqui é um AI, ó. Você viu que ele deu uma saltada ali. Opa, sabe aqueles nocaut que você ganha no... E você é levado para a lona e você dá uma tremida na perna, fala, pera aí, deixa eu levantar que senão o cara vem para cima. Acho que a missão vai ficar na descrição aí, pessoal, para vocês treinar. Objetivo aqui, como eu expliquei. Olha lá, não está conectado não, filho. Olha lá. Ei, Goiás. Olha lá, faz de conta que está conectado, né? Olha lá, filho. Ei, só o DCS mesmo para aprontar essas coisas. Ei, meu Deus do céu. Ele está ali, mas não está conectado. Olha lá. Dá para vocês verem aí? A missão vai ser útil, pessoal? Vou deixar ela na descrição do vídeo aí. A próxima missão será a do Sea Healer. Na mesma situação. Eu já tinha feito uma pré... Pré-apresentação aqui. Só que o Sea Healer fez o seguinte. Ele abasteceu e picou a mula. O F-18 está ali colado. E a missão é igualzinha. Só mudei a aeronave. Mas fazer o quê, né? Coisas do DCS. Espero que tenha sido útil. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Valeu. Fui. Fui. O F-18 está aqui. O F-18 está aqui. Obrigado.